Dando sequência à nossa série sobre planejamento financeiro nas diferentes fases da vida, é a vez de falar do casamento. Então, vem com a gente que o episódio está começando. Bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco de hoje em áudio e vídeo que vai falar sobre casei e agora, nessa nossa série que aborda o planejamento financeiro nas diferentes fases da vida. Então, vocês já acompanharam, primeiro aquela introdução que a gente falou do planejamento que não funcionou e depois a primeira fase, aquela que a gente entrou na vida profissional. Comecei a trabalhar e agora? E nesse momento é a hora de falar de quando a gente decide casar, o que muda nesse planejamento financeiro que era de um e agora vira de dois. Ei, Martinha Iglesias, o que muda? Muda muita coisa, né? Acho que muda bastante, bastante, bastante coisa. Acho que o processo de transição, os primeiros meses, né? Um período aí de alguns semestres é muito importante também para se verificar, para adequar os custos, ver as coisas como vão mudando. Muda muita coisa, podemos ir falando ao longo aí do programa. E Ana, muda tudo, muda, muda. Choque de cultura, né? Antes de tudo, porque por mais que você tenha um relacionamento prévio, passar a viver junto e não necessariamente casar, né? Ou formalmente ali, mas quando você passa a conviver com alguém, a pessoa está ali, né? Limpa, nua ali, né? Literalmente. E a você, é, e você, pim, pim, gente, corta! Mas você passa a ver aquela pessoa sem filtro. E aí pode ser que você passe a identificar coisas que antes não eram percebidas e que é uma adaptação geral, né? Das emoções, do relacionamento, da convivência e do dinheiro. Vocês querem contar como é que vocês começaram a dividir a vida em alguma experiência que vocês tiveram? Dividir a vida em planejamento para dois? Não, eu me lembro que, por exemplo, eu morava, sei lá, casei com 27 anos, alguma coisa assim. Saí da casa dos meus pais para ir morar no dia do casamento na nova casa, né? Então, basicamente, né? Então, nunca tive a experiência de morar sozinho e eu tinha a maior parte da renda, então, na verdade, muitas das questões das despesas estavam comigo. A gente começou a se preparar, foi um namoro longo, tá? De alguns anos, sete anos, se eu não me engano. E, basicamente, a gente foi planejando, tivemos a questão de pegar um apartamento financiado, isso era importante. Agora, eu me lembro, por exemplo, da montagem da casa, que foi bastante, sei lá, cara, sei lá, ou exigiu bastante esforço, digamos assim. E uma coisa que acho que fica um conselho aqui, porque eu me lembro que tinha que comprar uma série de coisas, tudo. Tudo, tudo. E aí, você vai, compra duas coisas, tem um sofá, comprar uma cadeira, não, faz em 12 vezes, faz em 12 vezes, faz... Cara, chega uma hora, as coisas parecem que... E você tem 12 coisas em 12 vezes. Exatamente, e aí você começa a ver, nossa, cara, minha renda está comprometida. Acabou o ano! Então, tem que tomar um pouco de cuidado, exatamente, com isso, tá? Às vezes, a gente não percebe no acúmulo de coisas parceladas, eu acho que é um cuidado. Mas a fase, de fato, passou, começamos a viver junto, foi muito legal, uma experiência muito diferente, que vai certamente muito além da questão financeira, né? Muito, 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 muito além da questão financeira. Mas eu acho que é um momento no qual você precisa começar já meio que organizado, né? Tem essa desorganização do início, que talvez faça parte, né? Se você tivesse tido a capacidade de acumular mais para comprar mais coisas à vista, teria sido melhor, certamente. Mas as coisas foram bem. Mas eu acho que é uma hora na qual você tem que se organizar um tanto, né? É uma hora de rediscutir, sim, o orçamento, ver quanto dinheiro tem para tais coisas, para lazer, para viagens, né? Para assinaturas, a gente tem tanta assinatura, gente, Spotify, não sei o que, canais de TV, TV a cabo, internet, coisa desse tipo. Então, eu acho que é uma hora de você começar a repensar, a rediscutir e ver toda essa parte aí dos gastos. Então, acho que isso foi uma questão importante. A outra mudança que vem depois, e no meu caso veio alguns anos depois, foi a questão dos filhos, né? Onde, de fato, aparece um nível, obviamente, é fabuloso, é uma daquelas coisas que, logicamente, sai. O ponto mais importante não é exatamente o lado financeiro, né? É uma coisa sobre a missão da vida, o objetivo da vida, a relevância da vida, né? Acho que os filhos emocionam muito mais sobre isso, mas também tem um impacto financeiro importante, né? Então, você precisa pensar já claramente em plano de saúde com mais alguém, gastos que começam a surgir e que tendem a crescer ao longo do tempo, tá? Então, os gastos com os filhos, entendo eu que são meio que crescentes, pelo menos até, sei lá, faculdade ou até isso, né? Quer dizer, lá no início você gasta com fralda e mamadeira. Tipo, é um gasto, certamente, mas eu entendo que é ao longo do tempo... Mas deixa a vida na faculdade, né? Exatamente, exatamente. Então, é um gasto que é crescente e que é relativamente longo, né? Então, precisa pensar um pouco nisso, precisa ter algo de planejamento, certamente, né? Acho que um dos motivos, inclusive, para o fato dos números dos filhos estarem diminuindo é, de fato, que muitas coisas que num passado anterior eram gratuitas, eram oferecidas pelo governo, deixaram de ser, né? Saúde, educação de qualidade, coisas desse tipo que antes existiam. Então, acho que as etapas do planejamento financeiro são muitas. Acho que vale a pena tentar já começar a discutir e se organizar desde os primeiros anos, desde os primeiros momentos, para ir criando já, né? Quer dizer, um superávit, né? Ter e tendo algum dinheiro para ir guardando, juntando ao longo do tempo. Então, acho que é um momento super propício para rediscutir, fazer o planejamento financeiro, individualmente, com o planejador financeiro, porque acho que isso traz frutos, sim, a longo prazo. Meu caso é como o do Martim, assim, eu saí da casa da minha mãe, que era minha casa também, para casar. Mas era curioso, porque eu sabia gerir financeiramente uma casa, mas não sabia gerir uma casa. Curioso, né? Então, eu era a principal fonte de renda quando eu vivia com a minha mãe, então não deixava de ser já, para mim, uma experiência já colocada de administrar, né? Um financiamento do imóvel, eu já tinha tido, já tinha quitado o apartamento que a gente morava, mas eu sabia muito bem quanto custavam as coisas, o quanto ia para cada uma das linhas das despesas, já tinha o meu orçamento ali definido. Quando eu falo que é um choque de cultura, porque foi isso, né? Eu cheguei no nosso apartamento, porque era um apartamento alugado, porque meu marido estava construindo uma casa, e aí tudo foi muito novo, eu me lembro que eu trabalhava, a gente tinha uma pessoa, né? Uma funcionária que ajudava e logo que eu casei, a gente saiu de lua de mel, voltei e fiquei indo uns dias em casa. E aí todo dia ela chegava assim, ah, Ana, não tem espremedor de alho, né? Aí eu falava, nossa, espremedor de alho, aí eu comprava o espremedor de alho. Aí, então, Ana, nossa, não tem uma tábua de bife, né? Eu falava, nossa, tábua de bife. Aí um dia eu falei para ela assim, olha, eu não sei o que precisa numa casa, né? Eu sei quanto custa uma casa, mas vamos lá comigo. Então, essa é a diferença entre gerir financeiramente uma casa e não saber gerir uma casa. Então, foi um aprendizado. O meu marido e eu tivemos sempre uma filosofia muito alinhada nessa questão da gestão financeira. Então, esse foi um choque menor. Mas foi uma coisa que a gente já, de partida, a gente já se organizou. A gente nunca teve contas conjuntas, cada um sempre cuidou do próprio dinheiro. A gente tinha ali as despesas que a gente arcava de uma maneira bastante equilibrada. E é legal que a gente foi construindo uma coisa meio que da personalidade de cada um. Eu, por exemplo, eu pago poucas coisas mais caras em casa. Ele paga todos os cacarecos. E aí, na casa, é o contrário. Porque assim, eu ia chegar um dia em casa e ia estar sem luz, né? O gás ia ter acabado. Porque eu já falei algumas vezes aqui, eu não sou tão organizada quanto parece, né? Eu acho, eu me organizo da melhor forma porque eu consigo ver o benefício nessa organização. Mas não é uma coisa mata minha. Então, a gente sempre se equilibrou nessa organização. E a gente sempre teve projetos conjuntos. Eu me lembro que o acordo do nossa casa foi esse, né? Quando a gente casou. Olha, eu construo a casa e você mobília a casa. E foi legal porque a obra atrasou muitos anos, porque a gente precisou de uma aprovação ambiental específica. Então, isso demorou um pouco mais de tempo. E nesse meio tempo, guardei dinheiro para tudo, para o marceneiro, para a cortina. E aí, quando a gente mudou para casa, a gente já conseguiu mudar para casa totalmente imobiliada. Mas é um momento muito importante mesmo que os casais têm. Nessa partida já, se não for uma coisa intuitiva que leve para um bom caminho, né? Como eu disse, nós somos alinhados em muitas questões nessa pauta financeira. O ideal é sentar e conversar mesmo, né? Começar a planejar aquela vida. Porque, como você falou, Martinha, eu acho que é uma oportunidade de ouro que os casais perdem. Porque a gente, acho que vai falar sobre isso, né? A oportunidade de você juntar duas rendas. Isso potencializa a capacidade de construção de patrimônio do casal. Se consegue ali estabelecer objetivos muito claros, esse patrimônio tende a render muito bem. Porque a gente está falando de dois esforços, olhando para a mesma direção. Então, acho que é uma oportunidade ímpar dos casais aproveitarem para se organizarem e tirar melhor proveito disso. A questão aqui, super importante, que eu vejo é que há uma série de gastos que são fixos, comuns, necessários. E que, quando se junta o casal, eles podem ser divididos. Então, ele se torna mais eficiente, né? Claramente o gasto com a moradia, claramente o gasto com água, luz, energia, coisas desse tipo, né? Que podem ser altos, né? No início, fatalmente são altos. Ou é um imóvel próprio que é caro, ou um financiamento que é caro, ou é um aluguel que é caro. Isso, de fato, é uma otimização super importante dos gastos, né? Então, eu acho que essa fase aí faz sentido de ser discutido. Só comentando, você falou do espremedor de álcool. Eu lembrei outro dia de um negócio sobre um saleiro, né? Aí eu falei, nossa, não tem saleiro nessa casa, né? Aí eu cheguei a pensar, bom, até aí não comprei sal, né? Não tem nem saleiro. Não tem o sal logo no saleiro. Não tem o sal do saleiro. Mas é um desafio, viu? Pô. A Ana, acho que mencionou a questão da conta. Vocês acham que conta conjunta é um caminho? Ou é importante cada um ter a sua vida financeira e ter objetivos comuns? A gente tem a questão do investimento. É importante cada um ter sua reserva de emergência separado? Ou tudo começar a ser junto porque a vida foi juntada? Eu tenho uma opinião que tem coisas que eu acho que elas têm que estar separadas. Eu acho que tende a ser, obviamente depende do casal, mas eu tenho a impressão de que convém que tenha várias coisas separadas, tá? Eu acho que essa questão da reserva de emergência particularmente é importante porque pode ser que haja emergências individuais que cada um quer ou não quer exatamente pedir a licença para o outro utilizar, tá? Então, eu acho que particularmente a reserva de emergência, acho que é algo que convém que seja separado. E acho que a gente vai tratar num programa aí também sobre a questão que, obviamente, ninguém casa com o objetivo de se separar, de se divorciar, né? Mas algumas coisas talvez pudessem ir sendo desvinculadas. Isso pode ajudar a independência do casal. Não só no caso de uma separação, mas inclusive no caso de algum deles falecer, né? Então, às vezes, o processo de inventário, né? Fica muito mais facilitado se bens, se reservas, se aplicações estão separadas e espalhadas entre os dois, né? Então, acho que tem algumas coisas que são boas. Então, o que acontece, na verdade, é que eu acho que as pessoas, ou tem muita gente que não fala tanto sobre isso e junta tudo em uma única conta conjunta, né? E depois, vamos ver como é que são as coisas. Mas eu tenho a impressão de que há grandes benefícios se pelo menos parte das questões são completamente separadas. Eu concordo, assim, eu acho que tem uma coisa, eu brinco, vou contar aqui uma piada, né? Eu brinco, eu falo isso pra todo mundo. Eu sou casada há 19 anos, né? E aí eu falo assim, ah, poxa, que legal, né? Se você está casada há tanto tempo, eu falo, ah, então a gente está casada há tanto tempo. Não, é porque é o amor incondicional ou porque, não, é porque nós temos dois banheiros. Desde que casamos, cada um tem o seu próprio banheiro. A gente dividiu a parede no meio, cada um ficou com o banheiro. Por que isso? Porque eu acho que tem um grau de intimidade importante que o casal precisa preservar. Existe uma eficiência em determinados instrumentos em que você colocando junto o patrimônio, sem dúvida nenhuma, a colheita será melhor. Por outro lado, eu acho que tem uma questão de autonomia e uma independência que está relacionada a essa questão da intimidade. E que isso exemplifica, né? Acho que ilustra essa questão do banheiro, de você ter a sua autonomia ali, sem você ser muito questionado. E se aquilo está sendo feito dentro de uma esfera em que não está comprometendo o objetivo do casal. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que tem que haver autonomia da gestão do dinheiro que cada um ganha. E tem que haver o objetivo comum do casal, porque aquilo é uma sociedade e precisa ser compartilhado. Mas eu não me sentiria à vontade de ter que explicar ali, olha, puxa, essa linha aqui no cartão de crédito é um dia que eu resolvi passar no SPA, por exemplo. Assim como, olha, esse aqui é um, sei lá, um brinquedo eletrônico que eu resolvi comprar. Então, eu acho que ter, assim, um grau de intimidade, que não é de infidelidade financeira, que eu costumo dizer, eu acho importante. Porque o que é ruim é quando se mistura e aí os casais não conseguem conversar abertamente sobre isso. Aí um fica boicotando o outro mesmo, né? Então, eu sempre dou exemplo. Poxa, um quer trocar de carro, o outro quer fazer uma viagem. Ninguém explicita aquele objetivo, aí acaba havendo uma disputa, e aí todo o dinheiro que é usado de uma forma é visto pela outra parte, como, ah, está boicotando o meu objetivo, mas eu nem sei qual é o seu objetivo, aí ninguém nem troca o carro, nem vai viajar. Então, eu acredito que, obviamente, quando a gente está falando, por exemplo, de casais que têm um patrimônio maior, você construir, de repente, um fundo exclusivo, você ter uma configuração de gestão patrimonial conjunta, pode ser muito mais eficiente. Mas não é a realidade de muita gente. E quando a gente está nesse estágio inicial, eu acho bom manter, principalmente se os dois têm uma renda ali, mas o casal precisa ter objetivos comuns. Porque, senão, não se prospera. Se sempre cada um vai estar olhando para um lado, não vai haver aquela cooperação e aquela oportunidade de ouro, que é a união de duas rendas, dois esforços, todos focados para o mesmo lugar. Perfeito. Boa. Tem uma questão que sempre se discute quando o assunto casamento vem, que é compra imóvel, aluga imóvel. A gente até já fez um episódio exclusivo para falar se era melhor alugar ou comprar. Mas, na avaliação de vocês, isso é algo que deve vir na carona de qualquer casamento? Por exemplo, comprar um imóvel? Eu vejo que isso já mudou tanto a visão. Eu casei, não comprei e nem pretendo comprar. Eu acho que é uma mudança cultural aí, de fato. Eu vejo também, eu estava outro dia conversando com o meu afiliado, ele falou, você não vai comprar um imóvel? Eu falei, não, imagina, o negócio de comprar um imóvel me prende, tira a minha liberdade. Eu falo, nossa, tipo, eu não tinha pensado nisso. Eu sempre pensei nele do lado da segurança, menos do lado da liberdade. É, porque depois eu quero mudar de bairro, de cidade e tal. Tem esse apartamento, aí tem que vender, é complicado. Então, tipo, tem algumas coisas que a sociedade foi tornando ou avançando para que sejam um tanto mais flexíveis do que eram antes, né? Então, a gente vê isso, mas a gente alugando, a gente vê coisas dessas até em coisas que não existiam antes, como carros, né? Hoje o pessoal tem o serviço de aluguéis de carros, né? Como é que é? Compartilhado. Compartilhado, ou mesmo o contrato que vai sendo renovado a cada dois, três anos e tal. Agora, pensando do lado financeiro, acho que aqui é uma comparação básica entre a taxa de juros do financiamento, quanto que é o financiamento que você paga considerando todos os custos, comparados com o custo do aluguel, né? E aqui tem que dar um jeito de tentar, que não é tão simples assim, porque ainda há que inserir de alguma forma a perspectiva de valorização ou desvalorização do imóvel, né? Então, tipo, você teria que fazer uma conta na qual é assim, compro um imóvel, pago o financiamento, depois eu tenho um imóvel, né? A rigor, eu deveria pensar se eu não vendo esse imóvel, para estar na mesma situação do aluguel, né? Então, tipo, eu tenho que estar na mesma situação do que o aluguel. O aluguel, você não tem imóvel, no fim, você não tem imóvel, pagou um monte de coisa. Se for para comparar com o financiamento imobiliário, é compra um imóvel, pago, venda um imóvel no final de um determinado período. Aí, as duas coisas, os dois fluxos são comparáveis, né? E aí, portanto, depende de uma variável importante, que é quanto varia, quanto evolui ou não o preço do imóvel. Isso não é tão determinístico, né? A gente sabe que os preços flutuam. A gente passou por períodos importantes de valorização dos imóveis na cidade de São Paulo, sei lá, em 2013, 2014, 2015, mas a gente já está há alguns anos que o planeta quadrado está bastante parado, né? E caro. E caro. E parou no lugar caro. Não, mas tivemos alguns ciclos até de queda do preço dos imóveis em São Paulo, mas ele não continua subindo. Por exemplo, não está em um patamar. Tanto é que tem gente que acha que nos próximos anos pode haver uma arrancada dos preços de novo, tá? Mas é como se os imóveis não valorizassem de uma forma contínua. Eles valorizam de uma forma descontínua, bastante descontínua ao longo do tempo. Então, a decisão, mesmo se a gente pensa de comprar ou alugar, mesmo se a gente pensa nela puramente financeira, ainda depende de expectativas ou sobre quanto vai render o imóvel no futuro. Enquanto ele vai se valorizar. A gente sabe que os imóveis têm um bom nível de proteção inflacionária, né? Mas, novamente, ele não é contínuo. É muito mais como um zigue-zague do que como uma linha reta. Então, essa decisão é difícil. Por um lado psicológico, né? Pelo lado dos sentimentos. Ela tende a trazer algo de segurança. no sentido de que eu me sinto confortável, eu sei que estarei aqui, qualquer coisa que aconteça comigo, eu tenho o meu imóvel, sei lá, me virar e correr atrás de outras, de cobrir outras despesas, eu me viro, o imóvel de ter onde morar é algo que me dá segurado. Mas esse pensamento só depois que tu quitou o financiamento, né? Porque você não tem que conseguir manter aquele pagamento. Sim, sim. Não, é verdade também. É verdade também. Agora, o aluguel, para mim, tem um benefício de sentimento do meu sobrinho, que é a história de um pouco da liberdade. Da mobilidade. Eu posso, claro, eu posso mudar de bairro, posso mudar de cidade com mais liberdade do que se eu tenho um determinado imóvel. Claro. Olha, vou trazer um dado aqui, né? A média de casamentos no Brasil é de 7, 8 anos, mais ou menos. E o tempo de um financiamento, muitas vezes, é de 30 anos. Então, muitos casamentos acabam antes da dívida. Acho que essa é uma coisa a se pensar. Então, eu estou já trazendo mais para o lado emocional do que do racional, que é fazer conta. Mas acho que um casal que está começando, ele começar a vida sem entender muito como vai ser a dinâmica financeira e já se comprometer em uma dívida como essa é algo que tem que, talvez, pensar um pouco. Não significa não comprar nunca, mas eu vejo muitos casais que ainda estão namorando e já se endividam. E muita coisa muda. A gente falou no começo do programa. Muita coisa muda num casal jovem. A gente aprende coisas. A gente tem mudanças profissionais grandes nesse começo de vida. Essas coisas precisam ser levadas em consideração. Então, o imóvel, ele é um simbolismo muito maior do que apenas a questão patrimonial. Mas tem que se pensar. Às vezes, dá um tempo para o casal pensar se aquele bairro que eles escolheram é aquilo mesmo que eles querem. Muitas vezes, a escolha do bairro é por influência ou da mulher ou do homem ou do casal, que seja um afetivo, é de um ou de outro. Então, as escolhas, elas são, às vezes, muito imaturas para o casal. Então, talvez tenha um tempo, de repente, fazer um contrato de seis meses de aluguel, entender como é que é, se aquele tamanho de imóvel funciona ou não funciona, se precisa mesmo daquilo ou não. Porque a compra de imóvel é uma decisão mais estruturada e você carrega mais as consequências. Então, um lado é fazer conta e aí a gente vai chegar na melhor conta entre aluguel e a compra do imóvel e o financiamento. Por outro lado, é olhar essas questões que elas são mais intangíveis, né? Elas são menos objetivas, mas que elas contam muito. Eu tenho dois pontos. Para falar de outro assunto que é bastante polêmico muitas vezes e precisa ser discutido, que é a questão dos filhos. Na avaliação de vocês, a decisão de ter ou não filhos deve ser uma conversa quando o casal decide se casar e se existe a decisão de ter filhos, sejam filhos, precise de fertilização, não precise, vai ser o filho gerado da forma mais tradicional possível e por aí vai, ou se é um casal homoafetivo, vai existir uma fertilização ou vai existir uma adoção? Enfim, se esse planejamento já deve começar junto com o casamento. Porque é uma decisão muito mais emocional, mas talvez depois do imóvel deve ser a decisão mais cara que um casal tome, né? Eu acho que é uma decisão super relevante e que pode ser motivo de se casar ou não também, tá? Então, eu acho que é algo que é bom que seja conversado minimamente, tá? Então, sei lá, puxa vida, o que não dá para chegar é num casamento em que depois de cinco anos descobre, não, eu quero ter filho, eu não quero ter filho, né? Um quer, o outro não. Ou casou querendo convencer o outro a querer ter o filho. É, exato, exato. Então, aí, para mim, isso é algo que pode fatalmente levar à futura do casamento, né? Porque pode ser motivo de alguém querer casar, por exemplo, né? Ter filhos, né? Eventualmente, né? Então, para mim, essa é uma coisa que vale a pena minimamente ser conversada, né? Talvez o melhor momento possa haver alguma flexibilidade, mas se quer ter um, dois filhos, se não quer ter filho, para mim, é algo que deve ser, que é bom que seja conversado desde o início, tá? É possível que alguém ou casal chegue a conclusões de que o melhor momento, achamos que era agora, talvez seja melhor daqui a um ano e meio, daqui a dois anos, por motivos profissionais, por diversos motivos que podem ir adiando um plano, não pode ser adiado tanto, não convém que seja adiado tanto até por motivos de fertilidade, né? Mas, no fim das contas, há alguma flexibilidade, mas o cerne de quantos filhos, se eu quero ter filhos ou não, se o casal quer ter filhos ou não, se cada um dos membros do casal quer ou não, e quantos querem, quantos filhos querem, eu acho que é uma discussão extremamente importante, né? Diria eu, uma das discussões essenciais na hora do casamento, tá? Eu concordo também, acho, assim, mais improvável isso ser uma discussão que pegue o outro de surpresa, porque é uma coisa que, naturalmente, você vai discutindo, você vai encontrando indícios, mas eu acho que é uma discussão importante que ela precisa ser feita. E aí, arrisco a dizer, mas até eu vou investigar aqui, né? Obviamente, tem sempre aquele levantamento de quanto custa ter um filho, mas eu não acredito, tendo a não acreditar, que por esta razão financeira, os casais desistam deste sonho, que é um sonho estrutural, né? Acho que é a nossa essência, né? A questão financeira vem na carona. Vem na carona, mas tem uma coisa bastante objetiva que ele citou, que é o seguinte, cada vez mais a mulher está retardando a maternidade, por vários motivos, inclusive aquelas que não casam, mas aquelas mulheres que casam e resolvem ser mães mais tardiamente. E aí a gente tem uma questão objetiva da fertilidade. E muitas mulheres estão partindo para o congelamento de óvulos. Esta opção, por exemplo, é uma opção muito cara e que requer um planejamento. Requer um planejamento porque, inclusive, até conhecendo um pouco mais sobre o assunto, não é só apenas a extração dos óvulos, é a extração dos óvulos, é a qualidade dos óvulos, é a manutenção desses óvulos congelados e que há um custo mensal para que isso seja mantido. Então, não há dúvida que aí a gente está falando de um escape de dinheiro, que se ele não for bem pensado, ele pode prejudicar o planejamento regular daquele casal. E tem as outras questões, né? Às vezes um tratamento para engravidar é muito caro, ele é muito custoso emocionalmente e que acaba desencadeando outras questões que também esbarram no financeiro. Então, hoje, existem várias vertentes desse mesmo assunto que quanto mais o casal conseguir liberdade para discutir e pensar racionalmente como incluir isso dentro de um planejamento melhor. Quanto antes também, né? E o quanto antes. Muito bom, gente. Casamos. Nós já começamos a trabalhar, nos planejamos para isso. Nós casamos com uma certa discussão sobre a questão financeira que muda. No próximo episódio, a gente vai se divorciar. Então, a gente vai ter convidada porque esse planejamento, ele vem carregado de discussões um pouco mais pesadas, emocionalmente mais difíceis e muitas vezes não planejadas, né? Então, eu espero vocês no próximo para a gente separar. Mas eu posso te dar uma dica? Claro. Olha, para quem está se casando, vocês já fizeram o melhor planejamento que pode servir como exemplo para a vida inteira que é a cerimônia de casamento. Isso traz ensinamento sobre o planejamento que é, assim, muito ímpar de a gente aproveitar. Porque a gente está falando de um objetivo comum, a gente está falando de um evento que tem uma data para acontecer, os esforços estão todos comungados para que aquele objetivo se concretize. Então, um planejamento de uma celebração de casamento é um ensinamento muito bom sobre planejamento financeiro e sobre planejamento conjunto. Então, preste atenção de como vocês organizaram ou estão organizando a sua festa de casamento ou a sua celebração que ensina muito sobre planejamento financeiro. Ótima maneira de encerrar esse episódio, Ana. Obrigada, gente. Muito obrigado. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Até o próximo. Se preparem. Estamos aqui. Obrigada, gente, pela companhia hoje. Com essa dica da Ana, a gente encerra esse segundo episódio da nossa série E Agora. Dessa vez, casamos. E a gente espera vocês no próximo para falar de separação. Não é para todos os casos, mas para quem for. A gente vai estar aqui para falar desse assunto com vocês. Até lá. Tchau. 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 Tchau.